Fala pessoal, bom dia. Passando aqui para mostrar mais uma adequação no Fiesta. Dessa vez a gente vai preparar aqui a fiação para fazer da melhor forma possível e trazer aí a conexão para os faróis com DRL. Para quem não sabe, o Fiesta Sedan já tem esses fios aqui passados, mas eles terminam nesse conector. Só para o pessoal ver melhor, isso aqui é uma tomada com vários sinais aqui do lado motorista, bem ali abaixo do acabamento. Esses fios chegam aqui, esses pinos são 4 e 5, está vendo aqui, ele é branco com listra roxa e verde com listra laranja. Eles fazem esse tipo de controle aqui, que é o pino 5 e 6, que é a fiação do DRL. Os carros que não tem essa fiação, na verdade no hatch, esse fio não chega aqui, esse fio só chega no Sedan. Então aí, como diz, economiza um pouco de trabalho, passando um pouco menos de fio, puxando os sinais direto daqui, ao invés de puxar lá do BCM, lá do outro lado. O pessoal que tem adaptado o DRL e tem colocado a fiação ligado ele originalmente, tem passado bastante mais fios, tem um pouco mais de mão de obra. Então, isso aqui é mais um toque rápido aí, né, para o pessoal ver quais são os fios do DRL. Isso que a gente está falando aqui de um 2014, né, a gente sabe, parece que não, povo, ah, o Fiesta Sedan é igual ao hatch, não, não é igual, tem muita diferença na parte elétrica. E aí, para quem vai direto ao ponto, né, e quer fazer da melhor forma possível, esses são os fios, tá, esse conector aqui. Na nomenclatura de catálogo, esse conector, a identificação dele é C210, tá, e aí chegam todos esses sinais nele, e esses aqui são vindos do BCM, tá, e eles vêm até aqui, e na outra ponta ele não continua, não tem esses fios lá do outro lado. Então, assim, tem a opção de você adicionar esses terminais aqui onde não existe, né, ou então puxar direto daqui, né, fazer ali uma emenda bem feita, né, uma derivação para os sinais lá da frente. Então, basicamente é isso.